Achou que não ia ter vídeo de RPG essa semana? Achei errado. Memes de choque de cultura, sempre, né? Oi, pessoal, eu sou a Ana Schaimach, do Posso para um Café, e hoje a gente vai falar sobre criação de personagens no RPG. Música Recentemente eu recebi RPG Caracterização na minha caixa postal, muito obrigada por terem me enviado, eu parabenizo a equipe inteira que fez esse livro. Esse livro traz alguns artigos que podem te ajudar a criar o seu personagem, a desenvolver o seu personagem em mesa. Algo que é muito importante se você joga RPG, afinal você vai viver ali com aquele personagem, às vezes, anos. Então é importante saber e criar um bom personagem, isso só melhora a sua mesa, enfim, a diversão é ainda maior. RPG Caracterização foi um livro publicado através de financiamento coletivo, então aqui atrás tem todos os nomes das pessoas que contribuíram, e caso você queira saber como encontrar esse livro, eu vou deixar o link das pessoas que fizeram esse livro para você entrar em contato com elas, ou enfim, saber onde encontrar. É a Anitta Wright, a Eveline Andrade, a Larissa Passacota, o Leandro Bugliese, a Lívia Vonsucro, a Luciana da Anunciação, Felipe Roberto de Souza, o Stefan Martins, o Tiago Rosa e o Vinícius de Lima Alvin. Esse livro consiste em vários artigos que te ajudam a criar melhor o seu personagem, a desenvolver melhor o seu personagem. Desde que arquétipos para serem usados, a psiquiatria in-game, a machismo no RPG, a diversidade no RPG. E principalmente, aproveitando para indicar esse livro, eu queria trazer algumas dicas que eu utilizo para criar os meus personagens e como eu faço. Eu sempre estou tendo ideias para o personagem, mesmo quando eu não estou jogando, e sempre criando personagens. Eu acho que é um problema de escrever também, de ser autora. A gente está sempre pensando em algum personagem, em alguma história. Às vezes você sonha, às vezes você vê uma imagem e você fala Nossa, esse personagem seria incrível. Recentemente, eu tive ideia para criar uma personagem que ela é uma ex-meretriz e ela está vivendo num mundo de aventura. Então, eu estou, aos pouquinhos, construindo ela. Às vezes, sem pressa, às vezes, né, vai com calma, tem uma ideia, volta lá, enfim, reescreve. Mantenho ela ali no meu coraçãozinho. Mas a última personagem que eu criei foi a Flair, que era uma personagem... Era uma bárbara, genase de fogo, que foi criada por lobos. Eu peguei o background sugerido pelo livro, pelos próprios livros de D&D, mas fui colocando ali as minhas informações, aquilo que eu achava que ela poderia agregar para ela. E uma das coisas que eu faço quando eu estou criando o personagem é tentar pensar como ele, sabe? Tipo, como esse personagem pensaria? Como ele agiria frente a situações do dia a dia? Por mais que eu esteja jogando com um personagem de universo fantástico, em uma fantasia medieval, ou enfim, como seria se ele vivesse agora? Se ele fosse meu amigo? Se ele vivesse comigo e convivesse comigo? Quais são as principais características dele? Eu gosto muito de fazer isso, sabe? Tipo, colocar ele na vida real, pensar como ele seria. Ah, a Flair seria uma pessoa que tenta fazer piadinhas para não demonstrar os reais sentimentos, sabe? Aquela pessoa que se sente desconfortável, faz uma piadinha para o foco sair dela. Então, ela é assim nesse sentido, mas ela é uma pessoa que ajudaria muito, mas ela é mais prática do que sentimental. Ela não sabe lidar com sentimentos. Afinal, ela cresceu criada por lobos na floresta, então ela não sabe lidar muito bem com sentimentos. Ela não fala sobre sentimentos, ela é muito fechada sobre isso. E pode fazer com que os outros achem que ela está escondendo coisas. Mas, na verdade, ela só está guardando as coisas para ela mesma. Mesmo que for uma coisa simples, como eu estou jateada porque você falou que eu sou uma Bárbara ruim. Ou coisas assim, sabe? Aí, eu vou criando esses detalhes para trazer para o personagem. Outro personagem que eu estou jogando agora, porque a Flair morreu, é a Sunrise. Que é uma meio goblin, meio gnomo, que é muito fofinha. Ela tem um irmão gêmeo e ela é toda delicada. E ela é querida e ela borda e ela faz coisinhas para todo mundo. Só que ela é uma bruxa e a patrona dela é a Rainha Corvo. E eu tinha que explicar isso de uma forma, juntar isso na história dela. Então, o que eu pensei foi, a Sunrise é uma pessoa que faria de tudo para proteger os outros. E quando ela fugiu de Fairwind junto com o irmão dela, ela precisava proteger o irmão dela. Então, ela pediu por ajuda, ela queria ter algum poder, ela queria poder fazer algo. E a Rainha Corvo respondeu ela. E ela apenas aceitou isso para poder ajudar e para poder viver do lado do irmão e proteger ele, ajudar ele. Então, tudo que ela pega de magia não é tanto para atacar, mas para proteger, para dar bônus, para ajudar com vida. Enfim, ajudar as outras pessoas ao redor dela, porque ela é muito protetora. Mas que ela tenha essa, ela é uma bruxa e tem poderes por causa de um patrono, ela tenha esse outro lado. Enfim, vou colocando mais profundidade dentro dessa personagem para trazer ela à vida. Eu sei que muita gente não consegue criar vozes, fazer coisas diferentes, mas eu acho que ter jeitos do personagem é importante. É legal você ter esse jeito diferente do que é você mesmo. Para você também se distanciar um pouco do personagem, saber quando é ele, quando é você. E isso é legal. A Sunrise é toda fofinha e ela fala assim, não assim exatamente, né? Mas ela é mais fofinha, ela é delicadinha, ela dá risinhos e ela é toda muito diferente do que eu sou. E isso me ajuda muito a construir ela e a pensar como a Sunrise seria aqui. Mas outra coisa usando esse livro que eu acho muito importante é sair um pouco do óbvio. Ah, ele é um paladino, então ele tem que seguir um deus e, enfim, pensar em coisas diferentes. No This Is Not A D&D Podcast tem um paladino que ele é, ele tem um juramento e ele é tipo um escoteiro. É diferente, sabe? Eu acho que mudar essas coisas e trazer personagens diferentes, sair do comum. Pensar um pouco diferente ajuda muito na sua criação de personagem. E outra coisa que eu queria muito conversar com vocês e também pedir informação, ajuda de vocês, é como é que vocês fazem para deixar a mesa de vocês mais diversificada, sabe? Tratar sobre homossexualidade, sobre machismo, enfim, ter personagens de outros gêneros ou personagens, às vezes, com algum transtorno, personagem que, sei lá, é dependente de drogas. Como vocês lidam com isso e como vocês trazem isso para a mesa de vocês? Eu acho que é muito importante para a gente debater assuntos e fazer, até ajudar a gente na aceitação de algumas coisas e a trabalhar isso. Eu acho que o RPG deve ser inclusivo e eu queria saber como vocês fazem isso. Quem sabe a gente pode fazer uma live futuramente para debater sobre isso, para falar sobre esse assunto, porque ele é, sim, muito importante. Então, eu vou ficando por aqui porque agora está na hora de almoçar e eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau!